Não tem games de volta, e gurizada, dessa vez mais um vídeo de MyClub e o vídeo é patrocinado pela ManFootball, o melhor aplicativo de futebol. Então baixem logo, gurizada, o link tá aqui na descrição, tanto pra iOS como também para Android, então baixa lá que é nóis, beleza? Então vamos para esse vídeo, que manos, espero aí que a gente ganhe de primeira essa partida e faça um pack-up, ele maravilhoso! É uma partida só, a gente ganha aí o National Stars a nível 30, então vamos que vamos, não sei o que pode vir aí, mas pode vir coisa boa. Eu queria o Neymar, né mano, o Neymar é muito apelão no Pro Evolution Soccer, pode não ser na vida real, mas no play, cara, ele é muito apelão, então eu queria ele aqui no nosso time, sim! Imagina, velho, o Ronaldo, o Messi, eu tenho o Messi, nem lembro, eu tenho o Messi, cara, eu não, caraca, eu esqueci, velho, será que eu tenho o Messi? Ou é só no mobile? Eu acho que eu tenho o Messi, cara, não tô lembrando não, mas eu acho que eu tenho. Opa, esqueci de botar o fone de ouvinte, não, não, desculpa o meu jogo. Então bora que bora, para lá, pelota, a gente tem o Messi sim, velho, a gente tem o Messi, a gente tem a... Ah, tá no B, tá no B, gente, nossa, Messi, que churrado certinha pra cima. Meu amigo, é pra dar probleminha, o Salah tá certinha pra... Ah, velho, vou botar o Salah ali, mesmo que seja ali, azar. Azar mesmo, velho. Nossa, o time tá como? O time tá como, meu amigo? É pra gente ganhar isso aqui, hein? É pra gente ganhar. Meu tic-tac é nervoso. Pressão ofensiva, mano, vamos ganhar isso aqui de primeira, porque, velho, a gente merece, né? O Ronaldo, Salah, lançou pra ele de novo, não deu. Vai pra área, então. O Ronaldo, pro Salah, botou pra área, paquetá. De que isso? De nuca, maluco. Cabeciou, de nuca, maluco. Tira daí, que bolão. Ih, passou no corta-luz, passou no corta-luz, maroto. Tentei tocar lá. Ai, Salah, guerreiro, Salah. Como que vamos? Dá o toque duplo. Tentou driblar, tentou driblar. Foi pro lado, foi pro outro. Ai, 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 Sergi Roberto. Tocou no Paquetá. Já tocou errado. Meu Deus, Godin. Entregou legal, né? Porra, mano. Olha lá, Cristiano Ronaldo, pro Van Aken. Passou o Lucas Paquetá, bate, cara. Tá lá, maluco. Vamos fazer, pelo amor de Deus. Isso aí, mano. Bola. Não tinha como errar ali, velho. Não tinha como errar. Pro Paquetá. Entrou inspirado o Paquetá. Sergi Roberto cruzou. Cristiano Ronaldo de cabeça. Meu. Que bolão. Vamos. Vamos, Messi. Pro Cristiano Ronaldo. Meu Deus, aí tá bom demais. Vamos, Salahzinho. Vamos, Salahzinho. Ih, o cara pediu o start. Pediu o pause. Pediu o pause. Não vai ter pause, não. Não vai ter pause, não. Tu vai tomar o golzão. Tu vai tomar o gol antes. Antes do pause, tu vai tomar o gol. Tu vai tomar o gol antes do pause. Ai, Cristiano Ronaldo. Meu Deus do céu. Vai lá. Gol. Descreveu. Eu falei, velho. Isso aí é pro pause depois de tomar o gol, velho. Ok, vamos. Toca pro Cristiano Ronaldo que é sucesso. Nossa. E deu certo. E deu certo. Olha lá pro Messi. Ah, velho. Não acredito, Messi. E, e. Vai. Vai pro Messi. Não acredito, Messi. Não. Ah, Messi. Pelo amor de Deus. Aí não dá pra querer, Messi. Bolão. Vamos. Vamos que é o último ataque. Puta merda, mano. Pata. Choca, velho. Ah, mano. Era pra ter cruzado essa bola. Era pra ter cruzado, mano. Era pra ter cruzado. O que eu fiz? O que eu fiz? Esperei. O cara vir, velho. Não, sem comentários, velho. Não. Puta merda, mano. Não. Ah, tomar esses gols. Cagado. Cagado esses gols, velho. Pelo amor de Deus. Aí é pra acabar. Vamos, time. Ah, Messi. Fira de frente, caramba. Pá, mano. Que raiva que eu tenho, mano. Que raiva que eu tenho. Agora o cara vai pegar a bola de mim aqui, né? Ah, desgraça. Eu não ouvi que ele não chutou, velho. Ah, vai tá, mano. Caralho, mano. Olha esses gols merda, velho. Perca de tempo. Perca de tempo. Olha aí, mano. Ah, mil bola na trave, cara. Mil bola na trave, velho. Jogo merda, velho. Handicap do caralho, mano. Tá aí. Tá aí o jogo, mano. Tá aí o jogo que mostra que essa caralha tem handicap, mano. Olha quantos lances eu tive, velho. Olha quantos... Pá, mano. O chute na trave foi um... Nossa, não entrava, velho. Não, não existe isso. Bolão. Bailei. 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 Cristiano Ronaldo. Vamos, Messi. Bolão. Bailei. O cara tem até o Neymar, o Lukaku. Que isso, velho. Que time é esse? Ah, Neymar, velho. Pelo amor de Deus. Ah, velho. Vou desistir dessa bosta. Meu, eu tô muito ruim no MyClub. Meu, no pé, na verdade, né? Bailei. Nossa, o Jurei tinha sido um golaço, velho. Bailei, é só uma bucha. Ah, que bela bosta, hein? Ai, passa lá. Nossa. É, gurizada. 4x0. Não, não dá pra... Não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar. Não dá, velho. Não tô mais jogando PES durante a semana. Fui gravar o final de semana agora. É, velho. Não dá, não. Obrigado por assistir, hein? Deixa o like. Se inscreve aí. É nóis, gurizada. É nóis, gurizada.